Dentre os oito requerimentos apresentados durante a sessão de quarta-feira, foram solicitadas melhorias nas estradas, especificamente na BR-343. Ali na altura do povoado Vista Alegre, próximo a Marjo César, acontecem muitos acidentes ali, que a área é realmente bem povoada. Então, é um requerimento da comunidade, um preso da comunidade, para que se instale uma lambada eletrônica naquela área ali. Então, é importante exatamente para que haja redução de velocidade. Bem como ali, também saindo do povoado Vista Alegre até o povoado Santa Tereza, nós temos um trecho de nove quilômetros, que é muito bem habitado, é uma circulação muito grande de veículo e é necessário que haja uma pavimentação asfáltica, uma vez que se trata de uma API. Por isso é que nós requeremos para que pudesse agilizar essa questão, tendo em vista que precisamos cada vez mais de estradas de qualidade, com segurança para a população. Foram solicitadas também informações sobre o não repasse da produtividade dos serviços médicos pela Secretaria Estadual de Saúde para os municípios. O caso lá de Batalha está com cinco meses atrasado, a produtividade, o cofinanciamento, e a nossa preocupação é que a Secretaria de Saúde tem que esclarecer. A gente não pode ficar esperando a criação de uma fundação hospitalar, que o governador encaminhou para casa, porque tem um trânsito legal, demora um pouco. Eu sei que ele vai escolher o novo gestor, está preparando esta fundação para dar o melhor atendimento às exigências hospitais, mas nós temos que ter agilidade muito grande agora. Eu tive uma reclamação da população de Batalha, da população de Corrente, a situação do escorrer também não é diferente, como tem em todo o Piauí. Eu fui invocado por isso, por conta da visita do ministro da Saúde aqui no estado, que vários prefeitos fizeram esse tipo de reclamação. Ainda durante a sessão, foram feitos pronunciamentos sobre serviço de transporte público pelo deputado Evaldo Gomes, do PTC. O deputado Doutor Pessoa citou a má condição das vias públicas por conta dos buracos. E os deputados Gustavo Neiva, Robert de Rios e Rubem Martins reclamam pelos prejuízos causados aos produtores rurais por conta do governo não ter entregue as máquinas agrícolas. A respeito de patrulhas mecanizadas, rotopneumáticas, para perfuração de poços de alta profundidade. Foram quatro patrulhas mecanizadas, adquiridas, contratadas ainda no governo Wilson Martins, compradas, adquiridas, recebidas e pagas pelo governo Zé Filho. E até então, o governo do estado, através da SDR, não deu ainda o devido encaminhamento para que seja plenamente utilizada. Eu, como deputado, tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o governador Welton Dias aqui na Assembleia, onde sugeri a ele que fossem repassados, incomodados, para alguns órgãos que já têm o know-how de utilização desse equipamento. Foram passadas apenas duas máquinas dessas, as outras duas estão deterioradas, talvez hoje, imprestáveis para atender a comunidade tão carente por água no nosso semiárido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.